Oi gente, muito bom dia. Vamos começar o nosso estudo. Vamos relembrar como terminou o capítulo 41 e terminou com uma frase do governador, que é um ensinamento muito importante para o nosso dia a dia. No momento que a colônia estava ali agitada, nervosa, cheia de sentimentos confusos, de angústia, de medo, de preocupação, e notando essa agitação da colônia, o governador falou uma coisa para todo mundo lá. Ele falou uma frase, não vos entregueis a distúrbios do pensamento da palavra, ou seja, orar e vigiar. E através dessa frase, o governador acalmou uma colônia inteira. Então a gente já tem noção da autoridade moral desse espírito. Ele, com uma frase, ele conseguiu acalmar todo mundo. E aí, a gente vai para o capítulo 42, que se chama assim, A Palavra do Governador. Por quê? Uma frase só não adiantou, né? Ele teve que realmente fazer uma palestra, conversar, porque a gente precisa lembrar que estava no início da Segunda Guerra Mundial. E nosso lar é uma colônia de transição. A gente não pode esquecer isso. O que significa isso? Que ela é a mais próxima da crosta terrestre. Então, a maioria desses irmãos que estão em nosso lar, eles estão se preparando para reencarnar. E uma pouca porcentagem deles, eles vão transcender uma esfera superior. Mas o nosso lar, por ser uma de transição, na sua maioria, eles estão ali se preparando para reencarnar. Então, como o nosso lar começa, gente, onde o umbral termina e o umbral começa, onde a crosta terrestre termina, isso quer dizer o quê? Que esses espíritos ainda estão muito apegados às costumes, aos gostos, aos ambientes, às vibrações. Então, esse momento da Segunda Guerra mexia muito com todos os moradores de nosso lar, muito mesmo. Então, o governador, com essa preocupação, resolveu fazer o quê? Uma palestra, poder conversar, acalmar todo mundo. E assim começa o capítulo 42. A palavra do governador. Para o domingo imediato, a visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento da regeneração. Olha esse pedaço aqui. O que ele está querendo dizer? Que essa reunião que ele estava fazendo era principalmente para o Ministério da Regeneração. Aí você fala, mas por quê? Porque vocês lembram, o Ministério da Regeneração é como se fosse o pronto-socorro. É o primeiro momento, aquele momento que é recolhido os espíritos do umbral que estão em plena perturbação, ele é levado de imediato para a regeneração. Então, por que a preocupação? É preparar esse Ministério porque ele vai começar a receber os nossos irmãos, vindo de uma guerra, de uma perturbação muito grande. Então, eles precisam estar preparados. E, ele fala, e a assistência do auxílio. Por quê? Depois que eles recebem o primeiro socorro, depois que eles já dão aquela, vamos dizer assim, aquela acalmada, eles são encaminhados para o auxílio. Ali sim, eles vão começar o tratamento, vão começar a ter estudo, começar a ter um entendimento. Então, o governador estava preocupado com esses dois ministérios, que era o que mais iam precisar deles naquele momento da Segunda Guerra. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Olha isso. Contra o medo. É igual quando a gente esteve aqui, na época do Covid, na época que a gente não tenha, mas na época do boom. Nós tivemos também a pandemia do Covid, tivemos a pandemia do medo. E estamos vendo as consequências hoje disso tudo. O número de pessoas precisando de ajuda com relação a isso. Com relação a síndromes do pânico, com a distúrbio de ansiedade. Então, o número de pessoas precisando de ajuda, de apoio psicológico, psiquiátrico, é muito grande, gente. É síndrome pós-traumática. Então, a gente está vendo o quanto essa pandemia fez mal nessa questão, que é a questão do pensamento, do sentimento, do medo, que naquela época foi uma pandemia também. Nós falamos, mas não pode ter medo? Claro. Faz parte da gente ter medo, porque o medo, ele nos traz aquele, como fala, aquele nosso limite, aquela nossa preservação. o medo faz isso, faz a gente ter receio, se pensar, se cuidar. O que não está certo, o que não pode acontecer, é o pânico, o terror, é o medo em excesso. Sabe? Isso que faz mal. Então, é isso que a gente também sofreu na época do Covid. Do medo em excesso, o medo aterrorizante, o medo do pânico. Entendeu? Então, isso daí, hoje, a gente está vendo o resultado do que aconteceu naquela época. Então, ele está falando aqui, eles vão fazer exercícios, vão treinar as pessoas, exercícios adequados contra o medo. Aí, ela fala também assim, que eles precisam de determinados elementos para servir se o Espírito está lá urgente, embora o conflito tenha manifestado tão longe. Por que isso? Porque a Segunda Guerra estava acontecendo lá na Europa e a gente aqui, a colônia nosso lá, no Brasil, no Rio de Janeiro, se preparando para isso. Como assim? Se existem colônias espalhadas no planeta inteiro. Por quê? Porque, gente, no plano espiritual não existe divisão. Divisão só existe aqui, no plano físico, um umbral para espíritos ainda, né, é, bem inferiores. Por quê? É, as colônias, gente, elas são solidárias. Tá? Então, a gente ia receber sim irmãozinhos vindo da Segunda Guerra. Todas as colônias receberam. Tá? Agora, por exemplo, está acontecendo lá a guerra da Ucrânia e da Rússia. Nosso lá, com certeza, está recebendo, está ajudando os irmãos de lá. Tá? Nós somos uma família universal, gente. As colônias, elas funcionam em rede. Uma rede de apoio. Não tem divisão. Entendeu? Nós vamos, tá? Todas as colônias, nesse momento, se apoiam, se ajudam. Tá? É assim que funciona. Aí, né, ele falou assim, bem como um exercício adequado contra o medo. Contra o medo? Acrescentei admirado André Luiz, contra o medo? Aí, respondeu, como não? Objetou a enfermeira anteciosa. Talvez estranhe, como acontece com muita gente elevada, a elevada porcentagem da existência humana estrangulada simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidade da alma, atacando as forças mais profundas. Olha isso. esse texto, a gente tem que lembrar que foi escrito na década de 40 e ele parece que foi escrito agora na pandemia 2020. Olha só, ele diz assim, talvez André, você estranhe, como acontece com muita gente que estranha, que existe uma elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror. Olha isso. Então, realmente, existe uma porcentagem gigante estrangulada que sufocada, oprimida, perdendo as suas forças. Por quê? Pela vibração destrutiva do terror. A gente viveu o terror da pandemia. Era um terror psicológico enorme. Então, ele está falando aqui, que é tão perigoso como qualquer molestias de perigosa propagação. O terror, o pânico, ele foi tão perigoso quanto o Covid. Porque pessoas adoecem, pessoas têm crises, pessoas se suicidam, pessoas ficam com depressões severas, têm crises de ansiedade, infarto. O número de infarto também cresceu muito. Por que isso, gente? Por causa desse sentido, desse sentimento aterrorizante, esse pânico. Como eu falei, não é medo. É o medo em excesso, o medo aterrorizante, o medo em pânico. Então, mais uma vez, ele está aqui acentuando, cuidado, não te entreza distúrbios do pensamento ou da palavra. A gente precisa vigiar isso. E ele vem mostrando para a gente o quanto isso é perigoso se a gente não cuidar, se não vigiar. classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma atacando as forças mais profundas. o pânico, gente, o pânico, o terror, ele acaba com as nossas forças espirituais, ele acaba. A gente vai minando a nossa fé, a nossa crença em Deus, a gente vai minando de uma forma, a nossa força espiritual vai sumindo. É isso que acontece com a gente. Observando a estranheza, continuou. Não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá as tais imperativas dos serviços. Vocês estão vendo isso? Os trabalhadores de nosso lar eles eram e faziam um treinamento de equilíbrio emocional para a gente ter noção da importância disso. Antes mesmo da técnica, das lições de enfermagem, como ia fazer na prática aquele socorro daqueles irmãos, eles eram treinados para ter equilíbrio emocional, ter calma, não entrar em pânico. Eles podiam ter medo? Sim. O medo dentro daquele limite. Mas não o terror, não se entregar ao pânico. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. André Luiz aqui falou, é, não tinha argumento, eu acho que ele tem razão, na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Vocês lembram quando falam desse grande salão que é a ministra veneranda, né? Ela que projetou, ela que organizou lá, isso tudo. Vocês lembram disso? Então, eles estavam fazendo a limpeza e a organização desse salão, desse grande salão onde o governador ia fazer a palestra lá para eles. Experimentava, então, ansiedade justa. ia ver pela primeira vez ao meu lado um nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros em minhas condições. Por que André estava tão ansioso assim, gente? Porque o governador era a figura mais elevada moralmente, intelectualmente de nosso lar. para alguém ser o governador de uma colônia, gente, ele precisa estar lá em cima, intelecto e moralmente. São os únicos requisitos para você ser governador de uma colônia. Não existe indicação, não existe um jeitinho, sabe? Não existe um sorteio, uma disputa, não. Você só consegue ser se você for o mais evoluído daquela colônia espiritualmente e moralmente. e esse governador aí, gente, ele esteve na governadoria geral do planeta, sabe com o quê? Com o mestre Jesus Cristo. Ele e a Veneranda são os únicos espíritos de nosso lar que tiveram contato, foram lá conversar com Jesus. Jesus descer e vir até ali nosso lar falar com eles, por quê? Isso aí Jesus faz sempre, fez, vem aqui na Terra estar com a gente. Mas daí a você é um espírito, né? Conseguir ascender até as esferas superiores, até o máximo para chegar lá e conversar com Jesus. tem que ter realmente uma evolução moral e intelectual muito grande. Não é para qualquer um isso não, tá? Então por isso vocês entendem aqui por que essa ansiedade, né? De estar assim frente a frente com esse espírito, não só André Luiz, como ele fala que com outros estavam na mesma situação. Tive a impressão de que toda a vida social de nosso ministério convergiu-se para o grande salão natural. Desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam no local. O grande coro do tempo da governadoria, aliando-se a meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com o maravilhoso hino institucional. O hino era intitulado como Sempre Contigo Senhor Jesus, cantado por duas mil vozes ao mesmo tempo. Olha o tamanho desse coral, gente. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento canalizado em vagas de perfume parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração. está vendo como era tudo direcionado ao ministério da regeneração porque o que mais precisava aprender mais precisava ter esse equilíbrio porque eles iam ter o primeiro contato com aqueles espíritos perturbados vindo da guerra. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração porque conforme a propaganda o programa estabelecido o culto evangélico era dedicado especialmente a eles comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. O evento era para o ministério da regeneração gente tá eles iam tá resgatando aqui aquelas almas sofredores estavam sofrendo muito os espíritos sofredores do que estavam vindo da segunda guerra. Pela primeira vez tive à frente dos olhos alguns cooperadores do ministério da elevação e da união divina. Olha isso que legal. André Luiz encontrou pela primeira vez esses elevados trabalhadores de nosso lado nunca tinha encontrado. Lembra que a gente estudou que o ministério da elevação e da união divina são os espíritos mais superiores que estão ali dos ministérios dentro do nosso lado. Então ela é vinculada com as esferas superiores desse ministério. Pela primeira vez tive à frente dos olhos alguns cooperadores do ministério da elevação e da união divina que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia tudo do que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodia a paisagem odorante. Às dez horas chegou o governador acompanhado pelos doze ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do novo do moço. A ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto magro envergando uma túnica muito alva olhos penetrantes maravilhosamente lúcidos apoiava-se num cordão embora caminhasse com a pruma juvenil. Olha que interessante o equilíbrio né gente? Existe um equilíbrio entre ele ele era tinha cabelo branco como neve estampava uma fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria de velho né? Não sei o mais dele ele tinha ele tinha também a sabedoria do velho e a energia do moço olha o equilíbrio ele tinha a ternura de um santo mas também tinha a serenidade de um administrador consciencioso e justo alto magro envergando uma túnica muito alva olhos penetrantes maravilhosamente lúcidos e apoiava-se num bordão embora caminhasse com a pruma juvenil ele usava um cajado o governador ele usava um cajado gente embora ele não se apoiasse naquilo pra andar ele não precisava desse cajado pra andar porque ele andava aqui ó ele caminhava como a pruma juvenil por que gente? ele tinha um cajado porque ele tinha ele tinha os costumes dos ancião dos ancião não desculpa dos patriarcal tinha esse costume essa coisa de andar né ele tinha um jeito patriarcal que é aquele que aquele estilo vocês lembram antigamente que usava aquelas bengalas né o doutor Bezerra de Menezes também tem esse estilo com aquela barba aquele jeito satisfazendo minha curiosidade Saluxo informou o governador sempre estimou as atitudes patriarcais considerando que se administra considerando que se deve administrar com amor paterno olha isso né por isso ele tinha esse estilo patriarcal porque ele administrava com amor de pai Bezerra de Menezes também gente era do mesmo estilo sentando-se ele na tribuna suprema levantaram-se as vozes infantis seguidas de arpas cariciosas entoando o hino a ti senhor nossas vidas o velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta constituída de milhares de assistentes em seguida abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo folheou atento e depois leu em voz pausada olha que livro luminoso é esse o evangelho do mestre Jesus olha ele abriu um livro luminoso que os companheiros explicaram para o André Luiz o que que era era o evangelho do nosso senhor Jesus Cristo e o que que ele fez gente ele foi lá e fez um sermão profético ele fez um sermão profético ele leu em voz pausada e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras olhai não vos assusteis porque é mista que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim palavras do mestre Jesus em Mateus capítulo 24 versículo 6 olha isso gente o que que ele quis dizer com isso né ele falou ouvi desfalar de guerras e de rumores de guerra olhai e não os assusteis porque é mista que é necessário né que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim gente a guerra não vai ser o fim ele tava ali acalmando tá vendo aqui ó na bíblia né no evangelho do Cristo tá falando aqui ó é um sermão profético é necessário que as coisas aconteçam mas não é o fim não é o fim desse momento não é o fim desse planeta não é o fim dessa era sabe não é o fim da era das provas e expiações ainda tem regeneração ainda tem muita coisa então calma tava trazendo o que a calma a serenidade tenha fé confie volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas o chefe da cidade orou comovidamente invocando as bênçãos do Cristo saudando e em seguida os representantes da união divina da elevação do esclarecimento da comunicação e do auxílio dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos do nosso ministério impossível descrever a entonação doce e enérgica amorosa e convincente daquela voz inesquecível bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico vazando em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas olha o respeito gente grandioso em tudo ao divino né ele ali estava falando sobre isso isso é o que falta hoje em dia né falta muito essa questão da da do respeito ao sagrado do respeito às coisas né divina finalizando em meio de respeitoso silêncio dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração exclamando mais ou menos nesses termos e aí nós vamos saber o que ele vai falar né pro ministério da regeneração na quinta-feira a gente vai ficar aí com essa com essa curiosidade vamos finalizar com essa curiosidade mas com essa com essa lição né da da do nosso governador que através de uma palavra que através de um de uma frase ele traz a calmaria ele traz a conscientização pra todos os moradores né ele traz a importância de a gente não se entregar a distúrbios do pensamento e da palavra quando a gente aprender a usar isso no nosso dia a dia a usar isso na nossa vida atual muita coisa vai mudar sabe isso aqui eu acho que é uma uma sede que ele dá pra gente assim viver vou dar uma orientação uma dica eu sei que no plano físico a gente não pode trazer cola né a gente vem pro plano físico pra essa encarnação sem trazer cola a gente aprende lá no plano espiritual e vem colocar tá em prática aqui mas ele Jesus como misericordioso que é falou não vos deixarei só né lhes darei o consolador prometido então ele tá sempre através da espiritualidade do espiritismo dessa doutrina maravilhosa trazendo esse consul trazendo essa ajuda espiritual né e muita delas vem assim através desses ensinamentos trouxe pra gente essa questão de cuidar orar e vigiar não se entregue ao pânico ao medo em excesso sabe ao terror essa pandemia do medo do terror tá trazendo agora os resultados pra gente porque naquela época a gente se deixou levar nessa pandemia também e hoje a gente tá vendo aí o grande número de pessoas com crise de ansiedade com depressão síndrome de pânico né o número de suicídio aumentando o número de pessoas precisando de tratar isso gente não é vergonhoso não tá isso é um preconceito que as pessoas como estão doentes do corpo físico ah sente uma dor é dor na vesícula né aquela crise de vesícula vai lá no médico procura né procura o médico toma remédio é operado aí você sente uma dor né no seu sentimento na sua alma na sua cabeça você não procura um médico não procura um especialista procura sim tá procura um psiquiatra procura um psicólogo procura tomar os medicamentos procura ter uma vida mais organizada na questão de uma boa alimentação exercício físico ler livros certificantes e buscar ensina sim busca medicina medicina física medicina espiritual pra que você consiga sair disso entendeu e isso é um preconceito de você achar se você tá com problema de ordem sentimental né de ordem psicológica você não quer procurar médico não quer procurar um psiquiatra não quer procurar um psicólogo por puro preconceito tá gente então se a gente tem doença doença nos nossos órgãos e procurar médico também podemos ter doenças sentimentais doenças espirituais e procura sim médico tá especialista naquilo então fiquem com Deus um grande beijo a todos um bom dia Ivan Lúcia tudo bem mãe oi Tete vocês tem uma uma semana abençoada tá e não esquecendo de do vigiar e orar até quinta se Deus quiser